Eu atendi uma paciente com depressão séria e suspeita de câncer de mama. Eu falei pra ela assim, não se preocupe, não se preocupe, porque você vai ser curada. Eu não tenho dúvida, gente, que a cura do câncer, da AIDS e de muitas doenças neurodegenerativas está na fitoterapia, né? Hoje eu peguei essa poderosa planta aqui, que não tem muito... A ciência não dá muita importância, mas é uma planta poderosa, presente em vários quintais do Brasil. É o nosso grosso, é o algodão. Não é o mesmo algodão que é cultivado, é uma outra espécie que é cultivada em quintais e que tem uma ação anti-inflamatória, antimicrobiana poderosa, utilizada pós-parto. As comunidades do Brasil utilizam muito fortemente. E ela fez parte da minha pesquisa de mestrado e doutorado, e eu trouxe para o laboratório, que foi resultado de uma dissertação de uma aluna, de uma amiga farmacêutica, que com testes de ação antimicrobiana dessa planta, né? Assim como essa, gente, olha, cada dia eu passo, eu vou levar meus filhos na escola e eu fico pensando de manhã, que planta que eu vou falar hoje? Qual planta? E aí, eu vejo. Deus me mostra. As plantas são muitas, gente, muitas. Ó, se eu falar dois anos, três anos, eu não vou repetir planta. É porque às vezes eu repito porque eu não consegui falar tudo dela. Mas é muita riqueza, é muito poder aí para a gente estar utilizando da fitoterapia.